Olá, tudo bem? Meu nome é Rafa e eu já fiz um vídeo uma vez falando para ti algumas dicas de como eu aprendi a falar inglês e especialmente focado até no sotaque britânico, né? Porque eu sabia que ia me mudar para cá, então comecei a me preparar especialmente o ouvido para o inglês britânico. Se tu não viu esse vídeo, clica aqui em cima, tu pode ir lá assistir. E eu estou aqui para te dar mais algumas dicas de uma coisa que eu acho muito importante que é naturalizar uma língua estrangeira. Isso é muito importante, eu não gosto de coisas muito mecanizadas e os cursos de inglês, as aulas de inglês que a gente tem, seja na escola, seja em cursos de língua inglesa, eles ensinam de uma forma muito mecânica, por um motivo que é um pouco óbvio se tu para para pensar um pouco a respeito, porque tem 20, 30, 60 pessoas numa sala e tem que ser uma coisa que vá atender as necessidades comuns de todas aquelas 50 mil pessoas. Então por isso é feito um livro que todo mundo vai seguir aquele livro e vai aprender daquela mesma maneira que está ali. Então o negócio, querendo ou não, vai ficar mecanizado. Então por isso que é muito importante tu seguir alguns outros caminhos, fazer alguns desvios, não pegar atalhos, mas fazer desvios. Olha só como eu estou filósofo hoje. Porque daí tu vai aprender de uma forma um pouquinho diferente e um pouco mais natural. Se tu pretende te mudar para cá, se tu pretende vir para cá para estudar, se tu pretende vir para cá turismo, se tu quer usar o inglês para o teu trabalho, não interessa. Tu precisa aprender a falar, precisa aprender a ouvir de forma natural. E então essas dicas vão ser muito úteis para ti. Primeiro de tudo, não pode, não pode, não pode. A regra é essa, traduzir tudo o que tu lê ou traduzir tudo o que tu quer falar. Por quê? Porque, por exemplo, se eu quero dizer a minha idade, eu não vou dizer eu tenho 26 anos de idade, como eu falo em português. Eu vou ter que dizer que eu sou 26 anos velho. Pois é, então a pessoa pergunta, para começar, a pergunta pode ser de duas maneiras. Na escola, no curso, a gente aprende how old are you? Então, quão velho tu é? Seria a pergunta ao pé da letra. Ou então a pessoa pode perguntar, what's your age? Qual a tua idade? É uma forma que também é correta. Só que, se tu aprende daquela forma mecânica, e se tu ouve esse tipo de pergunta, tu vai pensar o seguinte, o que esta pessoa está dizendo? Então é importante que tu saiba como sair da forma mecânica. Ouvindo essa pergunta, então tu vai saber que tu não pode responder I have 26 years old. Ou I have 26 years. Porque se tu disser eu tenho 26 anos, parece que tu quer dizer na verdade que tu tem 26 anos pela frente. Mas enfim, então tu vai dizer na forma em inglês, I am 26 years old. Ou, na verdade, no dia a dia, conversando com uma pessoa num pub com uma panzinha na mão, tu vai dizer I am 26. Ou melhor ainda, I'm 26. E, apóstolo, foeme, 26. I'm 26. Então essa é a forma mais normal de tu dizer. A mesma coisa vale para o nome, por exemplo. Então, por exemplo, what's your name? A pessoa pode perguntar, na verdade, também, how can I call you? E eu posso responder, my name is Rafa. Ou então eu posso dizer, I'm Rafa. Ou então eu posso dizer, my name is Rafael, but you can call me Rafa. Eu posso já dar uma opção para a pessoa me chamar também. Outra coisa que a gente aprende muito, que também não é muito usado, é quando a gente fala, thank you, né? A nossa forma de responder dizendo de nada, que a gente aprende na escola, em curso, é, geralmente, you're welcome. E isso é normal, é usado no dia a dia, né? You're welcome. Thank you, you're welcome. Mas as pessoas não usam apenas you're welcome. As pessoas também usam anytime, no problems, no worries, my pleasure. Mas my pleasure é uma muito legal, né? Tipo, ah, obrigado. Ah, o prazer foi meu, não tem problema nenhum. É igual a gente usa em português, na verdade, né? Ou então pode falar, imagina, imagina, quando precisar. Tem uma parte, acho que é no sul do Rio Grande do Sul, que fala, merece. Obrigado, a pessoa, merece. É até engraçado, né? Obrigado. Merece. É, merece muito mais. Não só isso, isso aí que eu fiz por ti, mas muito mais. Agora, se quiser perguntar, por exemplo, também, como é que tu tá, a forma como a gente aprende na escola, a forma como a gente aprende em cursos é, how are you? E a resposta seria, I'm fine, thanks. What about you? Só que ninguém usa isso. É difícil usar qualquer uma dessas expressões na realidade, né? O que é muito usado no dia a dia é, na verdade, o How are you doing? How have you been? Are you ok? Are you alright? São diversas as formas que a pessoa pode te perguntar se tu tá bem. E também tem diversas formas de tu responder que tá tudo bem. Então não é um só, I'm fine, mas o mais normal, na real, de tu dizer é I'm good, thanks, I'm alright. E outras que são muito engraçadas, mas são bastante usadas aqui também, que é de Not too bad. How are you? Not too bad, thanks. Tipo assim, não tá tão ruim. Eu não gosto muito de usar isso, na verdade, é raro. Acho que eu nunca usei isso, na realidade, porque é meio negativo, na minha opinião, dizer Ah, não tá tão ruim. Tipo, calma, tá tudo certo, relaxa. Ou outra também, que é ainda pior, que é o I'm still alive. Tipo, pelo menos eu tô vivo. É quase como se a pessoa dissesse, tivesse voltando da guerra. Não, pelo menos eu tô vivo. Uma coisa que também é muito usada, né? Em especial, acho que aqui no Reino Unido, é de pedir desculpa, né? Então o tempo todo a gente tá I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Às vezes até, ao invés de dizer Excuse me, a gente fala direto I'm sorry. E, por exemplo, se a pessoa te fala alguma coisa e tu não entende, aí o normal de tu dizer também, além de I'm sorry, também pode ser Pardon. Fala essa palavrinha em francês, ou I beg your pardon. Só querendo dizer, na verdade, que ele não entendeu. Ele tá pedindo desculpa por não ter entendido aquilo que tu falou, tu vai repetir. Isso é muito importante, inclusive, essas dicas, esse estado natural de conversar, eu acho muito importante porque a gente aprende, como eu já falei de uma forma, mecanizada em cursos e quando a gente chega aqui, a gente se depara com outro idioma sendo falado, praticamente, né? Foi aquilo que eu comentei, inclusive, naquele vídeo que eu fiz de quando eu vim pra cá pela primeira vez que eu fiquei aqui 10 dias e quase processei minha escola de inglês quando eu voltei pro Brasil. Porque tu aprende de uma forma, tu chega aqui, a pessoa te dá outra resposta que tu nunca ouviu falar que existia e é claro que tu vai ficar em choque, vai ficar em pânico, vai querer chorar um pouquinho, talvez agachado num canto, num quarto escuro. Talvez sim. Mas depois, tu te reanima e aí tu vem assistir esse vídeo e aí tu resolve aprender de forma natural. Se tu quiser praticar, se tu quiser conversar de uma forma natural também, uma coisa que eu te recomendo muito, eu já falei disso aqui no canal também, é uma plataforma que tem de aprendizado chamada Italki. Italki é ótima pra isso porque tu tem um professor só pra ti. É um professor particular, a aula é online, então isso é muito bom. Então tu acessa, imagina uma rede social, tá? um Facebook só de professores de inglês. Então tu entra lá nessa plataforma, tu escolhe da onde é o cara, tu escolhe o nível também de ensino da pessoa e aí tu vai se conectar na hora. Pode ser na hora, tu pode agendar também uma hora, uma aula com aquele professor específico. Aí tu vai, tu se conecta, tu entra online e é só contigo. Se quiser testar agora, inclusive, Italki, tu pode, tu deve, na verdade. Eu tenho um... A gente fez uma parceriazinha com eles e eu tô te dando 10 dólares de desconto, de crédito lá. Quando tu compra uma aula, tu vai ganhar automaticamente teus 10 dólares de crédito para as outras aulas. Outra coisa, por exemplo, que é muito importante, eu já falei disso até, que tu assistindo séries, tu assistindo vídeos, tu assistindo filmes, até canais no YouTube também de língua inglesa, é muito legal porque fica dessa forma natural. E, por exemplo, se tu assistir The Crown, se tu assistir King's Page, algum filme daqui, tu vai ver que as pessoas são muito... ou vindo pra cá em especial, tu vai ver que as pessoas são muito mais polite, são muito mais corteses de uma forma geral. Então, por exemplo, num bar no Brasil, é normal tu chegar e dizer, por exemplo, eu quero uma Kaiser. Não é normal porque a pessoa que bebe Kaiser não é uma pessoa muito normal, mas, enfim, seria normal dizer e formar essa frase dessa maneira. Agora, se tu traduz, vai ficar I want one Guinness. Por exemplo, troquei a cerveja pra ser um pouquinho melhor. I want one Guinness. Só que a pessoa não chega num pub e diz I want one Guinness. Não parece que ela tá sendo muito imperativa, né, dizendo eu demando, uma Guinness na minha frente agora. Nossa, como seria bom, inclusive, se isso fosse verdade, que acontecesse. A forma normal de tu dizer isso em inglês seria Can I please have one Guinness? Ou Can I have one Guinness please? Então, tu coloca... Parece muito formal quando tu traduz de volta pro português, né? Eu poderia, por favor, ter uma Guinness pra estar implorando pra pessoa. Mas, em inglês, isso é completamente normal. Então, isso é muito importante. Essa forma natural de tu saber se comunicar é completamente importante. As frases, as palavras têm energias diferentes, têm pesos diferentes dependendo do idioma que elas estão. Por isso que é importante tu assistir coisas em inglês ou na língua que tu estiver aprendendo, enfim, e deixar isso da forma mais natural possível. Tanto o ouvido quanto a fala também, claro. E se a gente pensar, por exemplo, também a gente não fala assim no Brasil, né? De, por exemplo, chega num restaurante e diz Bom dia, eu gostaria de beber uma Coca-Cola, por favor. A gente não fala com essa forma mecanizada, a gente fala de uma forma natural. Opa, bom dia, tudo bom? Pode me dar uma Coca, né? Quanto é que usa? É uma forma muito mais natural. Então, isso é em qualquer idioma. Então, a gente tem que deixar o idioma dessa mesma forma também. Espero que tenha sido útil pra ti essas dicas. Eu sei que foram dicas meio soltas, assim, meio gerais, mas o contexto tu entendeu do negócio que é de deixar o teu inglês mais natural possível. Lá no blog, eu deixei lá alguns links úteis, inclusive o link pro desconto da It's All que também tá ali na descrição do vídeo. Claro, o primeiro linkzinho é esse. Inclusive, deixa aí nos comentários do vídeo também se tu tem alguma dica que tu usou, que tu tá aplicando no teu aprendizado e que tá sendo útil pras outras pessoas também poderem pegar essa dica contigo. Show? Combinado? Beleza! A gente se vê, então, no próximo domingo com mais um vídeo aqui no canal. Mês que vem vou fazer um videozinho com outras dicas de inglês e qualquer coisa a gente se conversa por aqui ou pelas redes sociais. Valeu, até lá, tchau! Papam!